Eu acredito que há corporativismo no judiciário, como em todas as instituições, há um pouco mais, um pouco menos. A criação do CNJ, que nasceu como ideia numa conferência nacional da OAB, quando eu era presidente, é exatamente essa. A origem, o espírito da criação do CNJ é controlar os deveres, o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes e fazer o planejamento estratégico, econômico e financeiro. De modo que eu acredito que o papel dele, para ser cumprido, tem que ter bastante liberdade. Tem que, por outro lado, tem que construir a si mesmo. O CNJ é muito novo ainda. Ele pode ter uma ou outra doença juvenil, do amadurecimento. Mas eu acredito que o papel dele é um papel de construção do judiciário moderno. Ele talvez seja a única esperança de nós termos um poder judiciário como o que sonhamos e não como o que efetivamente temos. O CNJ é um papel de construção do CNJ.